Atenção, tentativa de homicídio agora, o águia, o águia, Santa Rita, o águia, Santa Rita, o águia, Santa Rita, a águia, tá no trauma, alô. Pela sua TV Era Poã, isso aconteceu no conjunto Marcos e Moura, lá em Tiberi, no município de Santa Rita. O Francinaldo Lima, com 30 anos de idade, ele vinha conduzindo uma motocicleta, quando dois homens em outra moto, atirou por várias vezes contra a vítima. A vítima, ela foi atingida por dois tiros. Ela saiu pedindo socorro e veio aqui para o trauma por terceiros, passou pelo bloco e agora encontra-se nas mãos dos médicos. Até agora, não se sabe o principal motivo dessa tentativa de homicídio contra o Francinaldo. Eu volto aos estúdios com imagens de Pedro Neto. O cabelo prego, né? Lamentável, né? Lamentável mesmo. Lamentável mesmo porque... Essa é a hora que os vagabundos chamam da hora de... Eu vou dizer, é o que eles falam, a hora do mijo, viu? É quando pegam as pessoas ou chegando ou saindo de casa. É a terminologia, é a nomenclatura que eles dão para essa situação, tá bom? Infelizmente, viu? A pessoa já está mais relaxada, está chegando em casa ou saindo. E quem quer fazer o mal, aproveita essa hora. No chamado luzco-fusco, ou seja, a transição do dia para a noite ou da noite para o dia, né? Lamentável. Daqui a pouco o Águia vai atualizar. Espero que a pessoa sobreviva, né? E a...